Oh, toda graça e louvor, glória a Ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja conosco, esteja no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou. Toda a autoridade me foi dada do céu e sobre a terra, portanto, Ite e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor. Palavra da Salvação. Irmãos e irmãs, amados e irmãs, hoje nós celebramos uma festa especial, uma soberanidade especial, que é a Ascensão do Senhor. Essa festa da Ascensão do Senhor, ela é realizada quarenta dias após a Resurreição de Cristo. Como quarenta dias? Foi numa quinta-feira, no Brasil, a CNBB estabelece que essa festa da Ascensão do Senhor deva ser celebrada no domingo imediatamente seguinte, para que todo o povo que frequenta a Igreja do Público possa comemorar solenemente esse momento especial da Ascensão do Senhor Jesus. Em alguns países, por exemplo, França, Alemanha, o dia da Ascensão do Senhor é feriado. Então, a quinta-feira da Ascensão do Senhor é feriado. No Brasil, algumas cidades também proclamam feriado. Uma delas é Novo Hamburgo também, lá no Rio Grande do Sul, é feriado municipal em razão da Ascensão do Senhor. Muito bem, Ascensão do Senhor significa acender com SC, acender, ir pelo próprio esforço, pela própria bondade. Jesus, Ele vai até os céus pelo Seu próprio poder, o Seu poder divino. Difere da Ascensão de Maria quando a Ascensão, a palavra Ascensão, significa aquela pessoa que é ajudada a assumir. Então, é bom ter essa noção do que significa Assunção e Ascensão. Muito bem, os nossos Evangelhos de hoje, ou as leituras, nos dizem sobre esse momento especial da vida do cristão que é o momento em que ele pode perceber que aquele verbo divino que se fez carne, que habitou entre nós, chega a um determinado momento e vai aos céus e fica à direita do bairro. E aí, nesse momento, nós percebemos a grandiosidade, a grandiosidade desta festa, desta celebração. Porque Jesus sobe aos céus, mas à medida que Ele sobe aos céus e fica à direita do Pai, Ele não nos deixa sozinhos desamparados, Ele está conosco, está sempre conosco. E nós professamos isso toda vez que nós falamos, eu creio em Deus Pai, toda vez que nós participamos de uma celebração, quando nós falamos que realmente Jesus está no meio de nós, está aqui conosco, no meio de nós. Algumas características interessantes que vale a pena a gente observar. E o bom cristão, ele precisa ler a Bíblia, ler um pouco as leituras, saber um pouco o Evangelho. E quem lê o Evangelho vai descobrir que há algumas situações meio diferentes. Lucas, que narra a primeira leitura, os atos dos apóstolos, nos diz que Jesus estava numa ceia com os discípulos. Mas, Mateus, do Evangelho de hoje, nos fala que Jesus foi até a Galileia, até o monte, onde lá, subiu aos céus, com os onze discípulos. Onze, né? Porque eram doze, tirando Judas, então ficou onze. Então, há essa questão. O outro Evangelista, Marcos, já diz que o Senhor estava em Petânia, em Petânia no momento em que ele subiu aos céus, estava em Petânia, pertinho ali de Jerusalém, pertinho de Nazaré, onde Jesus nasceu. Petânia, cidade de Lázaro, né? Ressuscitou, então Jesus fez a ressurreição de Lázaro. Muito bem. Então, tem essas características, mas por que isso? Isso não quer dizer que os evangelistas estão discordando de um momento da vida de Jesus. Se nós analisarmos todos os evangelhos, nós vamos perceber que existem algumas diferenças nas narrativas que se seguem de toda a vida de Jesus, em alguns momentos. Mas isso significa que os evangelistas querem dar uma característica especial a determinados momentos da vida de Jesus. Quando Mateus coloca Jesus indo até o monte e de lá subindo, ele está querendo demonstrar a divindade de Jesus e relacionar a Jesus como se fosse um novo Moisés. Como Moisés subiu lá no Monte Jorébio, no Monte Sinai, também Mateus quer fazer essa característica, mostrar que Jesus é um novo Moisés, aquele ser divino que foi elevado ao céu. E Marcos, Lucas, já querem mostrar o Jesus divino que ali comungou junto com os seus discípulos, seioou com os seus discípulos, se confraternizou com os seus discípulos e depois foi até os céus. De qualquer forma, o fato presente e marcante é essa subida ao céu, onde o Senhor vai para estar junto do Pai, num momento especial, onde lá Ele está presente, também aqui no meio de nós, participando conosco das nossas alegrias, das nossas lestezas, dos nossos momentos de felicidade, de alegria, daquelas angústias que nós temos pessoais. Está aí para nos orientar, para nos dar força, para aqueles que seguem a sua palavra, para aqueles que acreditam naquilo que Ele diz. E através da fé, Ele nos coloca a oportunidade de estarmos preparados para depois virmos ao céu e gozarmos das delícias, das delícias do Reino de Deus. O Reino que Ele proclamou para todos nós.